Oi amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje diretamente de Upanema eu estou logo aqui no letreiro que é o cartão postal da cidade, a porta de entrada logo quando você chega você vai ver esse letreiro aqui que é belíssimo inclusive e nós estamos na antiga praça municipal de eventos aqui de Upanema hoje ela não está funcionando, temos um palco aqui mas não funciona ela é bem grande, então muita gente vem pra cá pra ficar conversando, caminhando andando de bicicleta, as crianças logo ali atrás tem uma casa de show ontem teve festa também, a gente passou aqui a noite e teve festa estava badaladíssima então assim, Upanema é muito agitada a galera é animada aqui a noite, vocês vão conferir isso e antigamente aqui se chamava Curral da Várzia os primeiros habitantes chegaram aqui em 1867 e foram os índios Pegas talvez eu erre a pronúncia, mas é Pegas ou era Pegas? em 1867 e a partir daí a cidade só cresceu e expandiu e eu estou adorando e quero mostrar tudo pra vocês então se você não é inscrito no canal, já se inscreve deixa o seu like, envia pra alguém que gosta de conhecer novos lugares aciona o sininho que vai vir muito vídeo novo pela frente então espero vocês junto comigo e vamos embora aqui é a chamada Orla do Rio o rio fica aqui atrás de mim tem essas, esse aqui que lembra como é que eu posso dizer isso aqui? essas pedras aqui, esse negócio que lembra uma praia então eles chamam de Orla do Rio tem barzinho ali logo embaixo as pessoas colocam as mesas e ficam com os pés na água ou é, mãe ou é, mãe? só quando tá muito cheio, então é um período festivo, carnaval carnaval, período festivo, acho que quando tá muito quente também, né? e é bem legal vou mostrar pra vocês, pela manhã a gente esteve ali do outro lado tinha criança tomando banho, né? pessoas tomando banho e é bem bonito aqui, ó pra tirar foto, você que tá turistando, passando por Upanema logo aqui atrás de mim tem a praça ela foi criada há pouco tempo, né Moema? Moema tá me ajudando, que Moema mora aqui foi inaugurada em setembro desse ano foi inaugurada em setembro do ano passado, né? 2022 e ela é bem bacana mesmo, tem um atacadão ali e tudo é muito perto, gente é, às vezes fica difícil da gente entender por vídeo, né? a distância de uma coisa pra outra mas é tudo uma reta é, assim, um círculo muito pequeno então você consegue conhecer a cidade e passar por esses pontos pela orla do rio, pela placa pelo lugar de evento lá se você quiser ir no show ontem teve, né? então vale muito a pena vir conhecer Upanema do meu lado esquerdo é a Academia Municipal que custa apenas 20 reais é uma academia completa que tem a ideia de ajudar os moradores, né? então eles pedem só uma ajuda de custo desse lado aqui é a Câmara Municipal é tudo muito colado um no outro, sabe, gente? parece uma cidade maquete tanto é pequeno como é tudo muito perto aqui é a Câmara Municipal ali eu achava que era um prédio público mas não, é uma casa sendo que com arquitetura antiga o que eu adoro aqui na minha frente já é a Prefeitura que é o Centrão, né? que é onde acontece tudo aqui tem os Correios eu acredito que o Centrão é essa rua e a outra, né? porque a outra já é a Praça a Igreja que é onde junta muita gente também, né? a Igreja os festivais religiosos, né? reúne muitas pessoas e tem a Praça lá também então assim bombação as duas ruas, né? essa aqui mais como é que eu posso dizer? burocrática e a outra rua mais de lazer vamos pra lá agora em 1867 o padre Francisco Adelino de Brito que é natural de Campo Grande, né? ele era natural de Campo Grande percebeu que essas terras ao redor era muito fértil e úmida então o Panema era Campo Grande até o padre resolver povoar, né? os índios foram os primeiros e depois ele foi percebendo que a terra era muito fértil e isso foi chamando a atenção de muitos agricultores pra aqui já não era tudo Campo Grande se desligou e virou o Panema, né? aqui era a capela que era pequenininha que o padre construiu, né? que fez a sua comunidade e agora é uma igreja muito famosa como eu falei atrai muitos religiosos e é símbolo da cidade eu tô com a minha amiga Moema que ela é natural de Campo Grande mas hoje ela mora em Upanema e ela tá me ajudando muito tá me apresentando as coisas todas e você gosta de morar aqui Moema? gosto sim é uma cidade bem movimentada bem tem público tem espaço pra todos os públicos todo o comércio aqui tem muito comércio né? apesar da cidade ser pequena eu até perguntei pra ela eu falei assim gente, tem tanto comércio aonde você vai? é um monte de mesa um monte de lugares acho que vai ter missa agora né? quando faz isso vai começar a missa e aí eu falei dá vencimento dá conta esse tanto de comércio ela falou que sim né Moema? a população se ajuda antigamente havia-se muita necessidade dos moradores saírem daqui pra ir fazer feira em Mossoró que é a cidade maior mais próxima hoje em dia já não tem mais necessidade porque aqui tem muitos supermercados grandes e bons com produtos legais tem açougue tem loja de roupa restaurantes bacanas tem todos os tipos de comidas que você quiser você encontra aqui em Upanema festa o povo animado viu? tem dois dias que a gente chegou e todo dia isso aqui tá lotado as mesas estão lotadas o povo é animado daqui de Upanema viu? e me diga uma coisa qual é a época que aqui bomba mais que tem mais gente? a época melhor aqui é o carnaval que é agora esse mês de fevereiro sempre teve carnaval e agora o carnaval tá melhor depois de dois anos sem ter por causa da pandemia e esse ano vai ter quatro dias de trio na rua muitos foliões de graça isso de graça muitas atrações a nível nacional muito conhecida muito bacana que vai tá aqui com a gente esse ano acho até que eu venho eu vi o filme pra vocês é um carnaval constituído de blocos aqui o Upanema tem aproximadamente 25 blocos esse ano vai ter disputa de blocos vai ser bem divertido vai ser bem diferente bem dinâmico Upanema é uma cidade do estado do Rio Grande do Norte os habitantes se chamam Upanemenses o município se estende por 873,9 km² e tem aproximadamente 14.659 habitantes segundo o censo realizado em 2021 a capital do estado é Natal e de Upanema até Natal é aproximadamente 298 km o que leva entre 3 horas e meia a 4 horas dependendo do trânsito o clima na região é semiárido então vai preparado para se expor a altas temperaturas leve protetor solar porque às 9 da manhã já está batendo 31 graus na cabeça o Upanema também conta com a barragem de Umari que é o terceiro maior reservatório de água do Rio Grande do Norte voltou o calor deu aquela chuvinha amenizou mas já estou pegando fogo de novo aqui atrás de mim tem um mercado público e à noite aqui vira um barzinho aqui na esquina do mercado público chama vamos tomar uma ontem eu estava aí eu não tomei nenhum mas eu tomei um caldo maravilhoso que tinha um monte de coisa dentro era carne moída era calabresa ovo de codorna queijo então assim as comidas aqui também estralam de boa a praça em frente à igreja então tem barzinho para você se divertir tem vários um de frente para o outro então viva Upanema aqui é a barragem aí tem um portãozinho ali só que é proibido entrar com o carro aqui tá gente é proibido a gente deixou o nosso carro lá em cima aí olha só o cara entrou com o carro e tá voltando de ré tá voltando de ré não sei se eles viram viram a gente né e daí se ligaram na besteira o carro todo torto olha eu aqui viu meu filho então assim não façam isso deixa o carro ali faz uma caminhadinha rápida para apreciar gente gente vocês achavam que eu não ia vir aqui tomar banho e refrescar se enganaram se enganaram botei até uma blusinha de bloco aqui ó que o Mauema emprestou tá eu e o coração aqui ó de pá de jarro uhuuu e agora vamos tomar banho e o Mauema também só que o Mauema tá em outro bloco em outro ano aconselhar no mesmo ano é outro dia e a gente vai mergulhar aqui já tá bem fresco que ali tava pegando fogo lá em cima e uma dica pra vocês que vierem aqui na barragem ou só caminhar ou também que vim aqui tragam uma aguinha tragam uma uma garrafa térmica com água e que gelo não esqueça porque a gente tá dois tudinhos ficamos assim na vontade de tomar água então a gente vai mergulhar aqui minha filha como se não houvesse amanhã Música Música Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bogey noise! Bogey noise! Viemos almoçar em um bar e restaurante chamado Bar do Morcego. Ele fica aqui em Campo Grande, aproximadamente 30 minutos de Upanema pra cá. Campo Grande antes era junto de Upanema, né? E se separaram. Então é pertinho. Daí eu vim aqui num cantinho mais reservado pra não pegar o som que tá tendo música ao vivo no bar. Tá lotado. E olha só aqui. Aqui se chama Bar do Morcego porque você olhando de cima ele tem um formato do morcego. Esse local todo, sabe? Então deve ser bem interessante. E tá aqui uma delícia também, ó. O pessoal tomar banho aqui. Tem algumas pessoas com jet ski ali. Chiquérrimos. Dois jet ski tem aqui. Aí um pessoal botou a mesa ali. Pede no restaurante, né? E eles trazem aqui. Muito legal. E lotado, viu? Que é bem grande. Pode estacionar os carros. Ali, ó. Aqui é como se fosse do lado, né? Do outro lado tem mais carro ainda. E viemos comer um peixinho. Que dizem que é o carro-chefe aqui do Bar do Morcego. Bom dia, bom dia, minha gente. Nós estamos aqui, ó. Prontos pra um cafezão. Recarregar as energias pra começar o dia, né? Almoço talvez na feira. Amanhã eu vou continuar mostrando pra vocês. Então, se você não deu o seu like, já deixa o seu like. Se inscreve se não é inscrito. Compartilha com alguém que goste de conhecer novos lugares. E deixa um comentário aqui pra mim. Vou mostrar o café pra vocês. E vocês comentam aqui o que é que vocês estão achando. Aqui é o mercado público. Eu já comprei uma manta, mas não comprou outra. Aqui, no preço, a gente compra carne, feijão verde, lazy e ovo caipira. Vamos lá. Atrás de ovo caipira, que diz que aqui tem o melhor preço. E realmente, comprei uma manta de R$30,00. Porque aqui em Natal é R$30,00. E aí a gente vai levar umas coisas juntos, né? Porque tá bem barato. Então, vale a pena demais. E aí a gente vai levar umas coisas juntos. E aí a gente vai levar umas coisas juntos. Agora eu vou levar uma casa. Moima disse que aqui as coisas são tudo sem agrotóxico. É capaz de eu comer um negócio, eu adianto, sem agrotóxico e fazer mal. Dá dor de barriga. Deve ter mais sabor, hein, Moima? A gente chegou um pouco tarde na feira. A gente chegou 10 horas da manhã. E a feira... Olha o mercado público. A feira começa 5 da manhã. Acho que 4 horas o povo já tá chegando, hein? Vem pessoas das outras cidades pra comprar aqui. Mercado público. Eita, que agito bom. Até que é silenciosa, né? Não sei se é porque a gente chegou tarde. É silenciosa. Eita, o pessoal já tá nativo, olha. Barzinho lotado, meu amigo. Pinheiro de couro. Só da boa. Eita, do nada. Olha a Maria Bonita aqui de Upanema. Você tem sangue. Você tem sangue. A Jonathan lembrou agora. Você tem sangue de Maria Bonita. Você tem sangue de Maria Bonita. Ali é a praça, ó. Que eu mostrei pra vocês. Espremedor. É igual o de alho, né? Só que maior. Eita, essa torrada aí fica top, viu? Essa bichinha. Eita, dona Dessa, ó. Tô dizendo que Upanema é o interior do agito. Olha as frutas. Olha o gato, viu? Fizemos a feira agora, ó. Cada um com suas sacolas. Aquecemos a economia da cidade. Pra ajudar no comércio. Pra ajudar aí, porque o preço tá muito bom. Eita, poxa. Desculpa. Ia quebrando os ovos do aquecimento do comércio. Ia quebrando. Ia chorar três dias e três noites. Depois das compras, agora é pegar a estrada de volta pra casa. Adorei passar esses dias aqui. Adorei vivenciar a cidade. Não só vim pro interior, pro carnaval, né? Que eu já tinha feito. Mas, é... Saber da história. Conhecer os lugares. Ver como é que vivem as pessoas aqui, né? Como é o movimento. Então, eu amei demais o Upanema. Adorei dividir com vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreve se você não é inscrito. Aciona o sininho. Aperta aqui nele. Pra você saber sempre que eu postar novo vídeo. Vem muita coisa por aí. Deixa um comentário pra mim. Envia pra alguém que gosta também de conhecer novos lugares. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.